A lenda do futebol japonês, o experiente atacante Kazuyoshi Miura, com 55 anos, não tem planos de se aposentar. Ele acaba de assinar com o Oliveirense, da 2ª Divisão Portuguesa, por empréstimo. Conhecido como Rei Kazu em seu país de origem, Miura começou sua carreira profissional em 1986 no Santos. Agora, ele inicia sua 37ª temporada como jogador de futebol. A mudança para Portugal marca sua 6ª passagem por outros países, incluindo o Brasil, Japão, Itália, Croácia e Austrália. Na temporada passada, ele jogou pelo Suzuka Point Geters, comandado por seu irmão mais velho, Yasutoshi Miura, que comprou recentemente o Oliveirense. Miura marcou 2 gols em 18 jogos na última temporada. Com uma carreira impressionante e longa, Miura é considerado um dos jogadores mais respeitados e admirados do futebol japonês. Ele tem sido uma figura influente na popularização do esporte no Japão, tendo jogado em vários clubes e seleções nacionais durante sua carreira. A chegada de Miura a Portugal é vista como um grande evento para a 2ª Divisão Portuguesa, onde ele irá trazer sua vasta experiência e habilidade para a equipe Oliveirense. Seus fãs e admiradores aguardam ansiosamente para ver o Rei Kazoo em ação novamente. A presença de Miura na 2ª Divisão Portuguesa também é uma oportunidade para os jovens jogadores aprenderem com ele e serem inspirados por sua dedicação e paixão pelo futebol. Enquanto ele continua a jogar aos 55 anos, é claro que ele ainda tem muito a oferecer e a ensinar ao mundo do futebol.